E vamos voltar falando de fitoterápicos e hoje a gente fala um pouco das doenças neutrológicas crônicas, que são aqueles casos, aquelas patologias que normalmente acontecem, aparecem no nosso consultório e a gente consegue fazer a abordagem terapêutica desse paciente, obviamente, assim como nós estamos falando há três aulas, a prescrição de fitoterápicos em neutrologia é sempre uma terapia complementar e não alternativa, então nós não vamos prescrever fitoterápicos em detrimento da prescrição daquilo que é consenso, mas podemos em algumas situações tratar os nossos pacientes de forma complementar ou numa situação em que você acaba de fazer um diagnóstico e pensa que ainda pode eventualmente não prescrever medicamento, até para oportunizar o seu paciente a mudar estilo de vida, hábitos alimentares, aí você pode prescrever de uma maneira, quer dizer, de forma inicial um fitoterápico quando você ainda não tem total segurança de que há necessidade de fazer a abordagem terapêutica com medicamento convencional. Bom, nós já falamos aí em duas aulas sobre obesidade e aqui nós listamos algumas das doenças crônicas que aparecem no nosso consultório, a primeira delas as deslipidemias, obviamente que existem vários consensos com relação ao tratamento das deslipidemias, mas justamente o que eu acabei de falar, naquela situação em que o paciente acaba de fazer um diagnóstico de uma deslipidemia muito leve ou algo muito inicial e você quer oportunizar, oportunizar, obviamente, que tratar com medicamento, que infelizmente é o que nós vemos muitos colegas, às vezes no serviço público, etc. Já tratando com medicamento e não fazendo nenhum tipo de orientação alimentar ou de mudança de estilo de vida, infelizmente é o que mais vemos em medicina, até pela falta de tempo de tratar os pacientes, então você tem uma deslipidemia inicial diagnosticada e já trata com medicamento e não, o pior de tudo não é o tratar com medicamento, o pior de tudo é não gastar nem dois minutos ou três minutos para falar da alimentação com essa pessoa. Então, o teu paciente de consultório ou de serviço público, ou seja, da onde for, que você acabou de diagnosticar a deslipidemia e a deslipidemia é algo leve que pode ser abordado, inclusive apenas com mudanças de hábitos alimentares e de estilo de vida, nós podemos lançar mão, quer dizer, numa situação dessas de alguns medicamentos fitoterápicos e existe a outra situação. Nós sabemos que os medicamentos para tratar deslipidemia, muitos deles têm efeitos colaterais, às vezes contra indicações e muitas vezes teu paciente se queixa, enfim, de dores musculares ou seja lá o que for e você não gostaria de aumentar a dose, eu não gostaria de prescrever um segundo medicamento e aí você pode, de forma complementar, entrar com fitoterápico que vai ajudar no tratamento. Então, o primeiro deles é a cúrcuma longa. A cúrcuma longa é um medicamento fitoterápico que hoje em dia as maiores publicações com relação à cúrcuma longa são referentes ao seu efeito anti-inflamatório, mas nós temos várias, várias evidências científicas de que a cúrcuma longa tem um efeito quimio-protetor, até pouco tempo atrás era o nosso principal fitoterápico quimio-protetor, quer dizer, por seu efeito antineoplásico, o efeito antineoplásico da cúrcuma longa está muito bem relatado na literatura e hoje os efeitos anti-inflamatórios da cúrcuma longa por conta dos curcuminóides presentes neste extrato, mas nós temos também evidências científicas, relatos na literatura, temos algumas aqui que citamos, que trazem o efeito para o tratamento coadjuvante das dislipidemias. Nós temos vários mecanismos de ação relatados nessa, por conta desse extrato, nós utilizamos o extrato padronizado a 5 para 1, a 5 para 1 é aquilo que está pronto lá na farmácia para o tratamento das inflamações, chama-se, a gente está aqui no curso de pós-graduação, então eu posso falar o nome comercial, chama-se Motore, que está lá, é o extrato 5 para 1, mas nós temos um extrato estandarizado também pronto em lojas de suplementos e farmácias, que é o extrato estandarizado de cúrcuma longa com 95% de curcuminóides. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, o extrato padronizado 5 para 1 tem mais ou menos uma 4 vezes menos concentrado em termos de curcuminóides. Então, para você fazer 500mg de cúrcuma longa a 95%, comparando com o extrato padronizado a 5 para 1, nós teríamos que fazer 4 vezes o volume, quer dizer, 4 vezes a dose do extrato padronizado a 5 para 1. Portanto, o extrato padronizado 5 para 1 é muito menos concentrado e assim faz muito menos efeito. E quando você quer prescrever para tratar a deslipidemia, mais interessante, mais efetivo é tratar com o extrato estandarizado a 95%. Este valor, esta concentração que traz daquele extrato 95% é curcuminóides, 5% é o resto da planta, nós temos isso sempre relatado no rótulo, seja na parte da frente ou na parte de trás, caso você vá prescrever um produto pronto. Se você for prescrever individualizado, você obrigatoriamente tem que colocar cúrcuma longa, pelo menos se você não quer colocar ESP ou SEE, você coloca lá cúrcuma longa 95%. A farmácia de manipulação saberá que você quer a cúrcuma longa não a 5 para 1, mas a 95%. Ok? A dose para tratar de forma coadjuvanta as deslipidemias é de 50 a 100 miligramas até 3 vezes ao dia, portanto de 50 a 300 miligramas dia, podendo aumentar para 500 miligramas até 500 miligramas dia. O extrato, eu digo, se formos escolher um fitoterápico, apenas um, só podemos prescrever um fitoterápico para auxiliar no tratamento da deslipidemia, a escolha será a orizassativa, que é o extrato de arroz vermelho. Arroz vermelho é um alimento funcional utilizado no Oriente como alimento para ser consumido no hábito alimentar, que tem a funcionalidade de tratar de forma coadjuvanta as deslipidemias, mas nós temos o extrato de orizassativa, o extrato de arroz vermelho, tanto para manipulação como pronto na farmácia, com bula, nome comercial, etc. E o extrato de arroz vermelho é o arroz vermelho fermentado por um fungo chamado monascos purpúreos e o fruto desta fermentação, o resultado dessa fermentação faz com que nós tenhamos um extrato que tem como princípio ativo monacolin, o monacolin inibe a hidroximetil glutaril com enzima redutase, que é uma enzima envolvida na síntese endógena de colesterol. E nós temos, ele funciona como uma estatina, ele inclusive é relatado no seu extrato de arroz vermelho, é relatado como uma estatina, lovastatina, e faz um efeito obviamente muito similar às estatinas, sem os efeitos colaterais das estatinas. A dose, logicamente, nós temos doses preconizadas e deve ter resultado com essas doses, as doses partem de 600 a 1.800 miligramas dia, doses acima de 1.800 miligramas dia, podem fazer efeitos colaterais. O extrato de silibum mariano tem como princípio ativo principal a silimarina, que é um hepatoprotetor. A silimarina, o extrato de silibum mariano, é o nosso principal também fitoterápico hepatoprotetor, que tem efeitos relatados na literatura por ser um hepatoprotetor. E uma das funções hepáticas é a síntese de colesterol, então nós temos flavonoides que impactam na síntese de colesterol. A dosagem para o tratamento coadjuvante da dislipidemia parte de 500 e vai a 1.000 miligramas dia. Lembrando que o extrato de silimarina, por ter o seu efeito hepatoprotetor, é mais interessante e diferente dos antideslipidêmicos que nós prescrevemos normalmente à noite, como é o caso do extrato de arroz vermelho. O extrato de silimarina é mais interessante para ser prescrito no início do dia. Os fitoesteróis são elementos, são moléculas presentes em muitas plantas. Os principais são o beta-citosterol, o campesterol, o estigmasterol. Eles também são utilizados como ingredientes para serem colocados em alimentos, para darem a esses alimentos a funcionalidade de serem indicados para o consumo de pessoas com dislipidemias. E esses esteróis, que são adicionados a produtos como margarinas, que daí recebem um coraçãozinho na tampa, para dizer que esses produtos seriam interessantes para pessoas com dislipidemia. Mas os fitoesteróis nós temos a possibilidade de prescrevê-los de forma individualizada ou existe na farmácia também com nome comercial e é uma possibilidade terapêutica para tratarmos aqueles grupos populacionais, como por exemplo, adolescentes que têm contraindicação do uso de medicamentos antidislipidêmicos e outros grupos ou pessoas que eventualmente você tenha uma dificuldade de resposta no tratamento medicamentoso e no tratamento de mudança de estilo de vida. Podemos prescrever também os fitoesteróis, que são elementos provenientes de plantas, na dose de 1 a 3 gramas junto das refeições. Os fitoesteróis têm um mecanismo de ação de competir pela absorção intestinal do colesterol, das moléculas de colesterol, do colesterol exógeno, daquilo que é ingerido. Então não há sentido de prescrever fitoesteróis fora do horário da refeição ou junto de uma refeição que não tenha nenhuma, zero de quantidade de colesterol, não tem nada de gordura de origem animal naquela refeição. Então você não tem lógica de prescrevê-lo. O fitoesteróis compete por receptores intestinais do colesterol que está sendo ingerido. E como o colesterol que a gente ingere, vocês sabem disso, que os níveis céricos de colesterol, no máximo 30%, são representados, são impactados por conta da ingesta alimentar. Normalmente em torno de 70%, ele é, esses níveis de colesterol circulantes são provenientes da síntese hepática. Então o impacto dos fitoesteróis nos níveis de perfil lipídico são da ordem de 5% a 15%, quer dizer, pode reduzir de 5% a 15%, não mais do que isso. E agora vamos falar das desglicemias, das alterações de metabolismo dos açúcares, que pode ser uma resistência insulínica, algo que chamam de pré-diabetes. Eu acho esse termo pré-diabetes algo muito perigoso, porque quando a gente fala para um paciente que ele tem pré-diabetes, ele já se acomoda, acha que pode comer mais um docinho. Eu digo, a pessoa que tem alguma alteração do metabolismo dos açúcares, deve primeiro, de tudo, entender que impunimento ela já comeu na vida o açúcar que podia comer, principalmente a sacarose, o açúcar adicionado. Então isso é algo que nós temos que orientar os nossos pacientes de fazer mudanças no seu hábito alimentar sempre que façamos um diagnóstico, seja de resistência insulínica, uma intolerância à glicose ou um diabetes inicial. E podemos usar, logicamente temos medicamentos absolutamente referendados e muito bem chancelados pela literatura científica, mas podemos usar os fitoterápicos como algo coadjuvante. O primeiro dele, a eclônia cave, é uma alga marrom, que tem florotaninos, que são taninos, que tem efeitos antioxidantes e são lipossolúveis e tem relatado na literatura uma melhora do estado hiperglicêmico, tem efeito, esses florotaninos têm efeitos insulinotrópicos, portanto aumentam, melhoram a atividade da insulina e por conta das fibras presentes nesse extrato, junto da refeição em que haja um consumo de carboidratos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, há um retardo na absorção desses carboidratos pela presença de fibras. Também, a eclônia cava tem descrito na literatura alguma melhora na liberação de óxido nítrico, que impacta positivamente aqueles pacientes que têm diabetes já instalado. Nós temos um extrato padronizado, que chama-se cianol, apesar de já não haver mais a patente, então nós podemos prescrever eclônia cava, ESP, mas sempre colocar, se você quer o padronizado com 98% de florotaninos ou com 13% de florotaninos, porque isso faz uma diferença com relação à dose. A dose, obviamente, com 98% é muito menor, de 50 a 150 miligramas e com 13%, a dose com efetividade vai de 400 a 1.200 miligramas dia. A giminema silvestre, a gente já falou dela quando falamos da obesidade, mas a giminema silvestre é um fitoterápico que tem efeito insulinotrópico e insulino mimético, é o fitoterápico com maior respaldo na literatura por sua efetividade, por seus benefícios no tratamento coadjuvante do diabetes ou do pré-diabetes ou da resistência insulínica, porque faz também pela presença das gormarinas e se você fizer numa prescrição que fique em contato com a boca por um tempo de mais, pelo menos uns 30 segundos, há uma mudança no sabor agradável dos alimentos doces e a pessoa tem menos compulsão por doces, o que ajuda ela a fazer mudança de hábitos alimentares. A dose vai de 200 a 1.200 miligramas que pode ser fracionado junto das refeições. A momórtica charântia é o extrato do bitter melon, que é uma planta originária da África, que tem na sua composição carotenoides, tem fibras, tem um efeito, esse extrato tem um efeito insulino mimético, portanto, otimiza a ação da insulina, tem um efeito antioxidante por conta da presença desses carotenoides, que fazem com que este fruto tenha essa coloração avermelhada, por conta da presença de carotenoides, por conta disso tem efeito antioxidante, inclusive relatado efeito antineoplásico, por conta da presença de fibras, efeito laxativo e a dose da momórtica charântia vai de 300 a 500 miligramas até duas vezes ao dia, portanto, de 500 a 1.000 miligramas, no padronizado com 15% de charantina, que é o que tem efeito insulino mimético. O gengibre, eu digo, esse é um alimento funcional, que tem efeito termogênico, a gente usa o gengibre por seu efeito antiemético, ingestantes, e o gengibre pode ser prescrito tanto como um alimento funcional para tratamento coadjuvante, alimento funcional, vai ser tema, provavelmente, na nossa próxima aula, mas eu não posso deixar de falar, porque o gengibre nós podemos utilizá-lo também como um extrato padronizado a 5 para 1, você coloca lá gengibre, ou gengibre officinale ESP 5 para 1, numa dose de 200 a 1.000 miligramas dia, e ele vai ter um efeito auxiliar no tratamento das desglicemias. Temos também a possibilidade de tratar os nossos pacientes de forma coadjuvante para as queixas digestivas, que são queixas absolutamente frequentes no nosso consultório de nutriologia. Primeira deles, a espinheira santa, que pode ser uma alternativa, quando nós recebemos os nossos pacientes, principalmente aqueles com mais idade, já com muitos medicamentos, normalmente é muito comum que as pessoas já venham tomando, inibidores de bomba de próton, por uma vida inteira, que foi indicado lá atrás, anos atrás, e a pessoa continua tomando todos os dias para proteger o estômago. Vocês sabem que isso impacta na absorção de nutrientes, é algo que não é interessante para ser tomado, principalmente pela maioria das pessoas que o consomem. Então, nós temos uma possibilidade, de forma complementar e não alternativa, de, eventualmente, para alguns pacientes, substituirmos esses inibidores de bomba de próton por um medicamento fitoterápico, que é absolutamente antigo, tem na forma alimentar, que é a forma de infusão, e tem a possibilidade de fazermos sobre a forma de extrato seco, que é a espinheira santa, que tem elementos no seu extrato, que faz efeito protetor gástrico, sem você ter todos os efeitos colaterais de piora, de absorção, logicamente não tem a mesma efetividade do que um medicamento que, como um inibidor de bomba de próton, que é o que normalmente o nosso paciente vem tomando, mas podemos prescrever, inclusive na forma alimentar, sob a forma de infusão, para tomar perto das refeições, ou sob a forma de extrato, 500 a 2 mil miligramas dia, no período matinal. O plantago ovata é, e aí, a outra queixa, e a gente vai, falou já disso na aula de obesidade, a outra grande queixa do nosso consultório de nutriologia, são alterações intestinais e, particularmente, no caso das mulheres, em torno de 40%, principalmente aquelas pessoas que começam a tratar a obesidade e você faz mudanças no hábito alimentar, pela redução de ingesta, de volume de ingesta, há, é muito prevalente, a queixa de constipação idiopática crônica, que é algo que o paciente, o paciente já vem com essa queixa, e quando você faz mudanças de hábitos alimentares, reduzindo o consumo, ou seja, de gorduras, ou de alimentos mais calóricos e de volume, essa queixa piora. Então, esse intestino tem que ser tratado. A primeira providência é tratar esse intestino, eventualmente, repor, tratar, suplementar probióticos, que também vai ser nosso assunto no futuro, mas o consumo de fibras, e fibras que sejam adequadamente hidratadas, é algo que a gente deve orientar. Podemos orientar no plano alimentar, aliás, devemos orientar o consumo de fibras no plano alimentar. O consumo de fibras é muito importante, que nós orientemos adequadamente os nossos pacientes que hidratem essas fibras que são consumidas na dieta, porque se o teu paciente consumir uma grande quantidade de fibras e não hidratá-las, o efeito vai ser exatamente o contrário, vai constipar mais ainda. Então, o plantar govata é uma planta que nós temos inúmeros suplementos de fibras prontos aí na farmácia. É dela que obtemos uma fibra que sai dessas casquinhas aqui das sementes, que chama-se fsilium, que é uma fibra solúvel, riquíssima em mucina, portanto, uma fibra mucilaginosa, que pode ajudar no tratamento coadjuvante da obesidade, que se for hidratada ainda na luz gástrica, faz uma sensação de plenitude e se for muito bem hidratada, tem um efeito regulador intestinal. Temos, como eu falei, vários produtos para consumo suplementar, ela é vendida em lojas de produtos naturais, a granel, o fsilium, e você pode prescrever com essas duas abordagens, quer dizer, tanto para o seu efeito de aumento da plenitude gástrica no estômago, como para o efeito regulador intestinal, lembrando que sempre deve ter um consumo adequado de água. Para ter efetividade, a dose mínima é de 1 a 1,5 grama, mas isso pode ser a orientação de ingesta de fibra suplementar, parte de 5 gramas e vai a 25, 30 gramas. Mas, logicamente, que se você prescrever isso de cara, assim, 20 gramas, 30 gramas ou 25 gramas, o teu paciente vai ter, muito provavelmente, vai ter desconforto. Enfim, por fermentação e etc. As doenças circulatórias, as queixas circulatórias, também são absolutamente prevalentes no nosso consultório. Então, por exemplo, pacientes com edema de membros inferiores, pacientes com obesidade que têm a queixa de retenção hídrica, mulheres em período de tensão premenstrual, período de perimenopausa, faz um aumento de retenção hídrica. Se você avaliou todas as outras questões e vê que não há uma causa renal, uma patologia renal, que agora o doutor Paulo falou, também da abordagem do nutrólogo nas patologias renais, nós podemos desconfiar que essa retenção hídrica seja proveniente de alguma questão circulatória. E aí nós temos fitoterápicos que podemos prescrever de forma também, como eu falei, complementar, obviamente, descartando causas mais evidentes, quer dizer, uma causa renal, uma doença circulatória, mas essa queixa de retenção hídrica é muito mais, quer dizer, um paciente com níveis pressóricos normais, que não tem indicação de fazer uso de diurético, pode se beneficiar de um vasculotônico. Temos vários vasculotônicos, o primeiro deles, e mais frequente na farmácia, que você acha vários suplementos, é a castanha da índia. A castanha da índia é um fitoterápico, inclusive, de venda livre, de registro simplificado, quer dizer, não precisa de nenhuma prescrição ética, de nenhuma orientação médica para que o paciente consuma a castanha da índia. A castanha da índia tem como princípio principal, o princípio ativo principal, as essinas, que são saponinas, que têm efeito vasculotônico, a destringente vasculotônico, principalmente periférico. Todo vasculotônico tem, obviamente, uma ação anti-inflamatória e anti-edematosa. A dose da castanha da índia, no extrato padronizado a 5 para 1, vai de 300 a 600 miligramas dia. E no estandarizado, com 20% de essina, então, na farmácia, a gente encontra essas duas apresentações. O mais comum é com 20% de essina. Agora, as doses que são vendidas livremente, são muito mais baixas do que essas doses efetivas. Então, as doses efetivas vão, no estandarizado, com 20% de essina, é de 200 a 600 miligramas dia. Portanto, 300 miligramas até duas vezes ao dia. O ginkgo biloba é um fitoterápico, nós temos muito respaldo na literatura, por conta do seu efeito vasculotônico central. Tanto que os maiores prescritores de ginkgo biloba são os otorrinolaringologistas, para tratar alterações de estiado, zumbido, etc. Problemas de audição. Mas nós podemos usar o ginkgo biloba. Logicamente, não tem um efeito seletivo para a microcirculação central. E, obviamente, também faz efeito em circulação periférica. Normalmente, os vasculotônicos, assim como a castanha da Índia, o ginkgo biloba, é um medicamento que diminui a agregação plaquetária. Os vasculotônicos devem ser retirados da prescrição, quer dizer, suspensos, numa situação de uma cirurgia eletiva. Então, por conta de ter esse efeito antiagregante plaquetário, é algo que a gente deve observar. Eu digo agora, nós temos vários pacientes aí que tiveram COVID e ficaram com alterações de coagulação e, às vezes, tomam anticoagulante. Então, é algo, sempre que você vai prescrever um vasculotônico, tem que observar essa questão da circulação, da coagulação, por conta de que a maioria deles tem efeito antiagregante plaquetário e não é diferente com o ginkgo biloba. A questão do ginkgo biloba, para essas queixas, seja de memória, de zumbido, ou por seu efeito vasculotônico, a queixa de memória é algo que a gente pode prescrever, o ginkgo biloba, de forma coadjuvante, mas nós temos vários fitoterápicos adaptógenos, que é uma classe de fitoterápicos que nós utilizamos para tratar as alterações provenientes de situações de estresse no organismo. E existe uma classe dentro dos adaptógenos que são aqueles fitoterápicos que ajudam, que são aqueles que a gente chama de nootrópicos, que ajudam nas queixas de memória. O ginkgo biloba tem esse impacto nas queixas de memória, que é algo que é extremamente também prevalente nos nossos consultórios hoje em dia, mas podemos associar com outros fitoterápicos, inclusive outros elementos, outros ativos, outros que façam melhora desta queixa de memória. Certo, gente? E aí, vamos falar um pouquinho das disfunções imunológicas, que era o tema, quer dizer, que foi o tema, foi o nosso tema central nos últimos dois anos, que são aqueles fitoterápicos que ajudam nas respostas imunológicas, sejam elas inata ou adaptativa. Nós temos, e se formos falar, se pudéssemos prescrever apenas um fitoterápico, que tivesse algum efeito imunomodulador, imunostimulante, aquele que tem mais respaldo na literatura é a equinácea purpura. A equinácea purpura é uma planta originária da América do Norte, já era utilizada pelos índios pré-colombianos lá para o tratamento das doenças respiratórias de inverno. Ela tem como princípio ativo principal o ácido cafeico, aquele mesmo que nós encontramos no café, e outros, enfim, óleos essenciais. E normalmente, todas as plantas que têm efeito imunostimulante, normalmente trazem polissacarídeos, cadeias de polissacarídeos, que não são digeridos na parte superior do trato digestório, que têm impacto positivo justamente na resposta imunológica que ocorre no tecido linfóide associado à parede do intestino, justamente pela presença desses polissacarídeos. Tem propriedades descritas na literatura, até porque é uma planta originária da América do Norte, é onde se mais publica estudos científicos no mundo. Aí nós temos uma planta que tem mais respaldo científico. Então, é aquela que a gente, assim que surgiu a COVID, quer dizer, nós tivemos alguns estudos publicados com a equinácea purpúria, e aqui está o primeiro deles, que já foi publicado lá no início de 2020, dá, assim, do auxílio do uso da equinácea purpúria para a melhora das respostas imunológicas. Então, como eu disse, se formos escolher apenas um, obviamente aquele que tem mais respaldo na literatura, é o extrato de equinácea purpúria, que nós prescrevemos na dose de 200 a 1.000 miligramas dia. O Ganoderma lúcido é um cogumelo, um cogumelo lá do Oriente, utilizado há milênios pela medicina tradicional chinesa. Ele tem polissacarídeos, justamente aquelas cadeias de polissacarídeos que fazem impacto no sistema imunológico, principalmente associado no tecido linfóide, associado à parede do intestino. Tem efeito imunomodulador, descrito na literatura, e as doses do extrato padronizado com 10% desses polissacarídeos, é de 200 a 600 miligramas. Nós temos prontos nessas linhas de fitoterápicos para a medicina tradicional chinesa, mas podemos prescrevê-lo de forma individualizada na dose que queremos para os nossos pacientes nos laboratórios de manipulação. O Sambucus nigra foi um dos nutracêuticos também. Lá já em fevereiro de 2020, nós tivemos um trabalho científico que trazia alguns nutracêuticos, entre outros elementos, vitaminas, minerais, etc., que tinham algum impacto para as respostas imunológicas na doença causada pelo influenza. Com certeza, um trabalho que já estava fazendo por conta dos vírus influenza, mas aí esse trabalho foi publicado em fevereiro de 2020, porque esses nutracêuticos poderiam ter algum impacto positivo nas doenças respiratórias, quer dizer, se achava que era uma doença respiratória causada pelo Sartov 2. E o sabugueiro, que é o Sambucus nigra, é um alimento funcional. Nós temos sabugueiro aqui na América do Sul e se faz, o chá de sabugueiro é algo que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar, que pode ser utilizado a infusão de sabugueiro como um alimento funcional auxiliar no manejo das doenças respiratórias de inverno. Nós podemos prescrever o extrato de Sambucus nigra no padronizado com 2% de antocianidinas, que justamente são os polifenóis presentes, que fazem com que haja uma melhora de resposta imunológica, uma melhora de resposta de atividade antioxidante no nosso organismo, na dose de 200 a 1.000 miligramas dia. Mas esse é um nutracêutico, um fitoterápico, que pode ser consumido sob a forma de infusão. O poligonium multiflorum é um fitoterápico que também tem efeito imunomodulador, utilizado na medicina tradicional chinesa, na medicina oriental, tem várias propriedades descritas na literatura, como antioxidante, antibacteriano, etc. Então, ele tem elementos que fazem dele um fitoterápico que pode ser utilizado. Esse daqui é o nome dele na medicina tradicional chinesa, mas o polígono tem várias, enfim, nomenclaturas regionais. Ele é o polígono multifloro, que tem um efeito imunomodulador. E o nosso primeiro adaptógeno, o nosso primeiro elemento, o primeiro extrato fitoterápico, que foi relatado como adaptógeno, portanto, um extrato de planta que tem efeitos no nosso organismo de melhorar as respostas físicas ao estresse, foi o panax ginseng. E o panax ginseng tem como princípios ativos principais os ginsenosídeos. Nós temos que lembrar que os extratos de panax ginseng têm efeito estimulante, portanto, é um adaptógeno para ser tomado no início do dia, porque ele tem efeito estimulante no sistema nervoso central, inclusive. As doses de panax ginseng, se forem no extrato seco, vão de 1.000 a 4.000 miligramas, portanto, de 1 a 4 gramas. E no estandarizado, com 4% de ginsenosídeos, nós devemos prescrever 200 a 500 miligramas dia. As disfunções hormonais também são algo que acontecem, essas queixas são muito frequentes no nosso consultório. Nós devemos lembrar que o climatério é um período que começa anos antes da menopausa e as queixas de climatério são algo que acontecem, chegam no nosso consultório e as queixas são inúmeras, seja de alterações de humor, alterações de sono, alterações de toda a ordem. E muitas vezes, tua paciente ou não quer tomar, fazer terapia de reposição hormonal, ou ela ainda não tem indicação, quando está justamente nesse período aqui, ou ela, enfim, tem alguma contraindicação, seja por questões individuais. E nós podemos lançar mão do uso, de fitoterápicos como terapia complementar, lembrando que fitoterápico não é terapia de reposição hormonal. Ocupa receptores, porém, não é hormônio de reposição. É muito importante, a expectativa hoje de vida aumentou muito, então, às vezes, muitas vezes, a mulher faz terapia de reposição hormonal e a nossa paciente é aqui nesse momento, e aí o médico, enfim, ela faz reposição hormonal com o colega ginecologista, e isso é suspenso em algum momento, mas a pessoa ainda tem 20, 30 anos de expectativa de vida com todas as atividades físicas, afetivas e etc. Então, ela tem... de trabalho e tudo, então, nós podemos lançar mão de fitoterápicos para melhorar essas queixas dos nossos pacientes. A simicifuga racemosa é o fitoterápico de escolha, que é aquele que tem também, como eu digo, mais respaldo na literatura, por seu efeito nas queixas vasomotoras. Portanto, os fogachos, se essas são as principais queixas da nossa paciente, e ela não vai fazer terapia de reposição hormonal, ou não está fazendo ainda, ou já deixou de fazer, e tem essas queixas, os fogachos, os sintomas vasomotores, nós podemos tratar de forma coadjuvante, com simicifuga, e a dose vai no extrato seco padronizado, de 20 a 80 miligramas dia. Nós temos medicamento pronto na farmácia, mas com doses muito mais baixas do que essa que eu estou falando, e às vezes ela não é, ou a simicifuga não é efetiva por conta de baixa dose. Os extratos de glicinimax, glicinimax é a soja, e da soja foi que se isolou, as primeiras isoflavonas conhecidas, mas estava há 3 minutos agora, mas enfim, agora estava 3 minutos, há 1 minuto atrás, ela me passa com o tempo esgotado. Gente, a glicinimax tem esses 3 isoflavonas, que é a ginisteína, a adzeína e a gliceteína, e a soja, as isoflavonas, quando você coloca lá isoflavonas, e não diz de onde são as isoflavonas, a farmácia de manipulação vai manipular as isoflavonas da soja. A dose do extrato de glicinimax é de 40 a 400 miligramas dia, e as isoflavonas isoladas, 60 a 800 miligramas, sempre no período da manhã. O trifólium pratense é o trevo vermelho, o trevo vermelho tem outras isoflavonas, e essas outras, são 4 isoflavonas e não 3, e essas isoflavonas, e outros elementos presentes, quer dizer, outros flavonoides presentes nessa planta, faz com que ela tenha efeito vasculotônico, tenha impactos positivos no perfil lipídico, tem, assim, uma efetividade, quer dizer, uma, eu digo, tem uma amiga endocrinologista, tem uma elegância na sua efetividade com relação às queixas periféricas do climatério e transição menopáusica. Portanto, assim, quando a gente vai escolher entre isoflavonas da soja e do trevo vermelho, a do trevo vermelho, até por conta da literatura, como por conta da resposta dos nossos pacientes, é muito mais bem indicada, e as doses vão de 200 a 400 miligramas dia. O tribulus terrestres é um fitoterápico de prescrição médica exclusiva, ocupa, tem elementos, fito, fito elementos que ocupam receptores de testosterona, não é uma reposição de testosterona, não é uma terapia de reposição hormonal, mas é algo que faz, por exemplo, nas mulheres, melhora, a grande indicação do tribulus terrestres, é melhora de desejo sexual e hipoativo, que é algo extremamente comum no nosso consultório, e para homens, nós podemos utilizar em várias situações, seja para o seu aumento das funções reprodutoras, o paciente que fez algum tipo de uso de algum esteroide anabolizante, quando retira, realmente tem sintomas pela supressão desses hormônios, então pode ser beneficiado o uso do tribulus terrestres. A senenoa repse é o salpalmeto, o salpalmeto inibe um hormônio chamado de hidrotestosterona, e pode ser indicado para algumas situações, como alopecia, tratamento coadjuvante da alopecia androgenética, tratamento coadjuvante da hiperplasia prostática, na dose de 150 a até 800 miligramas dia. E, finalizando, as doenças inflamatórias, que também são queixas frequentes no nosso consultório, paciente com dores articulares, história de artrite reumatóide, nós podemos beneficiá-la usando o arpagofitonprocumbens, que é o nosso principal fitoterápico, com efeito nas artropatias do tipo artrite reumatóide, a dose é de 400 a 2 miligramas dia, e o tanacetonpartenium é um fitoterápico anti-inflamatório indicado para o tratamento coadjuvante das crises de enxaqueca, que é algo também muito comum, principalmente no caso de pacientes mulheres. Então, muito obrigada.